Olá, meus amigos ligados no canal do Jafiel Saara, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, o nosso diretor, o Francisco Aguilar, vai falar um pouco sobre a produção de uma das máquinas que mais faz sucesso aqui na nossa empresa, que é a LX2000, aquela maquininha de compactação manual, extremamente fácil de operar, tá bom? Que é aquela máquina que muitas das vezes é para alguém que quer começar a fabricar blocos de concreto ou até mesmo ter uma renda extra, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, o Francisco Aguilar vai falar sobre a produção dessa máquina, seja do bloco de 9, do bloco de 14 ou do bloco de 19, para ver quantas peças essa máquina solta por vez, tá bom? E, é claro, de outros artefatos também, beleza? Então, se você já ficou interessado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Isso ajuda a gente bastante e bora lá para o estúdio com o Francisco. Olá, meus amigos! Francisco Aguilar, Jafiel Saara. Olha, vamos falar hoje quantas peças podem ser feitas em uma máquina da linha LX. Só não se esqueça que a linha LX tem dois tamanhos, a LX 2000 e a LX 3000. Vamos lá, vamos simplificar isso daí. Imagina você que a máquina estivesse fabricando esse blocão de 20 aqui, que é o bloco de 19 por 39 por 19 de largura, tá? A máquina LX 2000 fabrica só um bloco por vez, mas na máquina LX 3000, que é uma máquina maior, também só consegue fabricar um bloco por vez. Não tem espaço físico para colocar duas peças. Porém, quando você vem aqui para o bloco de 14, que é 14 de largura, por 19 de altura e 39 de comprimento, seja ele vedação ou estrutural, na máquina LX 2000 você fabrica uma única peça por vez. Já na LX 3000 você leva uma grande vantagem, você fabrica o dobro, duas peças por vez, praticamente no mesmo tempo com o mesmo número de homens. O que eu quero dizer com isso? Um homem abastece a máquina, um segundo homem opera a máquina espalhando o material e moldando o bloco, e um terceiro garoto é o que cuida de pegar a tabunha e colocar no pátio, cujo qual ele também opera, tanto na LX 2000 como na LX 3000. Agora, quando você chega aqui no bloco de 9, que é 9 de largura, 19 de altura por 39 de comprimento, olha que interessante, aqui a máquina LX 2000 fabrica duas peças, já na LX 3000 são três peças por vez, você tem um ganho de 50% a mais de produção, sendo que aqui o ganho é de 100%, porque a LX 2000 fabrica uma e a LX 3000 fabrica duas, duas, então é o dobro de produção, tá? Agora, existem canaletas, vamos supor, essa é uma meia canaleta de 14, tá? No caso, ela fabrica o dobro do bloco de 14, porque ela é meia canaleta, então se ela fabrica, vamos supor, a LX 2000 fabrica um bloco de 14, vai fabricar duas meia canaleta dessa. Já a 3000 que fabrica dois de 14, vai fabricar quatro meia canaleta dessa, tá? Agora, uma coisa que nós temos que destacar muito, e segundo as listas de informação aqui do nosso departamento de engenharia, é aquele bloquinho que acompanha o cerâmico, seja com dois furos ou com quatro furos, olha o que que tá me dizendo aqui, LX 2000, fabrica quatro peças por vez com dois furos, olha bem, dois furos, porém, se ela for fabricar com três furos, ela fabrica só três peças por vez, isso na LX 2000. Quando você vai pra LX 3000, ela já fabrica seis peças por vez, desse brasileirinho com dois furos, meia dúzia de peças por vez, tá? Porém, quando você vai pra quatro furos, ela fabrica igual a LX 2000, fabrica só três peças por vez, tá? Isso quer dizer que o quatro furos, a quantidade é bem menor, de acordo com as dificuldades na hora de colocar os vergalhões e travar a caneca, na hora de fabricar a forma, e a dificuldade de penetração de material. Então, você veja bem, a produtividade tem a ver com o tamanho do bloco e com o modelo do bloco. Bom, então, meu amigo, já que você gostou das informações, não deixa de visitar nossas páginas, tá? Veja os nossos canais de informação, tá? Entre em contato via telefone com a gente no nosso departamento comercial, esclareceremos todas as suas dúvidas, porque, afinal de contas, nós temos ali uma mentoria e uma consultoria pra te deixar o mais informado possível, tá? Não deixa de pedir um orçamento de acordo com o modelo da máquina que você pretende comprar, tá? Porque nós temos excelentes planos de pagamento pra você. Dependendo da máquina, você tem aí um plano que dá 50% de entrada e 50% com financiamento próprio nosso, pra você pagar em três anos com um juro extremamente baixo, mais baixo que o juro bancário, tá bom? Então, estamos aqui à sua disposição. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Muito bacana, não é mesmo? A variedade que esta belíssima máquina tem de produção de artefatos de concreto, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece também de deixar o seu like novamente, se inscrever no nosso canal, que isso não custa nada pra você, ajuda a gente pra caramba, né? E também peço pra você não deixar de clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, tá bom? É um conteúdo super bacana e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Um abraço e até a próxima!